Para vocês, eu tiro meu chapéu, chegamos a 2.000K, eu disse 2.000K no canal do YouTube. Então pessoal, está aí meus agradecimentos, o YouTube nos proporcionou, nos parabenizou, o nosso trabalho bem feito, aqui se tornamos especialistas em imóveis rurais, estamos com mais de 150 vídeos no nosso canal, eu disse 150 vídeos, e eu falei para vocês, quem entra no nosso site, entra no nosso canal do YouTube, curte e se inscreve, quando eu peço para vocês se inscreverem, vocês têm a oportunidade, porque a gente faz um vídeo por semana, dando essa oportunidade para você adquirir um imóvel aqui em Pedro de Toledo, Cidade Ecológica, no qual você pode estar adquirindo um imóvel, estamos a 30 minutos da praia de Peruíbe, quem compra um imóvel aqui, adquire 2 em 1, está aí essa oportunidade para vocês, e temos hoje mais de 220 mil visualizações no nosso canal, e aproveitando, falando para vocês, que nós criamos também uma comunidade, a comunidade você pode estar votando, e lá tem muitas opções para você estar votando, dando-nos ideias, sugerindo, está bom pessoal, está aí nossos agradecimentos, e para vocês eu tiro meu chapéu, muito obrigado, que Deus abençoe.